Chegou o Niko, tirou dele, soltou no Guerreiro, entrou livre, pra fazer Bárbaro Guerreiro, ganhou do marcador, bateu e é gol, é gol, é gol, é golaço, Bárbaro, gol, guerreiro, Bárbaro Guerreiro, espetacular, mas antes Niko Lopes, fazendo uma jogada outra vez extraordinária, meteu no Guerreiro, e driblou o zagueiro, categoria que Deus lhe deu, ele está marcando o primeiro gol da Libertadores e o segundo dele no Inter, o Inter, o Inter do Bárbaro Guerreiro, está fazendo a 21 minutos o segundo gol, o Inter está chegando nas oitavas do final da Copa Libertadores da América, duas rodadas antes, o Inter está classificando, festa, festa, faça festa, torcedor colunado, Bárbaro, extraordinário, Guerreiro, antes o Niko, o Niko é demais, Guerreiro também, e o Inter, o Inter é classificado, porque o Inter é demais, André! E o gol nasceu dos pés daquele que é disparado, hoje o melhor jogador do Internacional nesta temporada, Niko Lopes, ele roubou a bola e fez a assistência para Guerreiro, que se livrou do zagueiro e com a categoria de um dos maiores centroavantes deste continente, na saída do goleiro, teve o trabalho apenas de deslocar o Gonçalves. Cinco escantinhos do Inter, uma bola alta, ficou do outro lado com o Niko, o pé canhoto, levantou o toque de cabeça, gol! Outra vez, outra vez, Bárbaro Guerreiro, outra vez, centroavante, palavra mágica no futebol, palavra mágica no futebol, que define, que ganha, que dá vitória, que dá classificação, que dá título! Para isso, Paolo Guerreiro foi contratado, e outra vez, Bárbaro Guerreiro! Tava lá ele, para de cabeça completar a 20 minutos do segundo tempo, no pior momento do Inter na partida, no momento em que o Berahil estava calado, que se tinha um poço de intranquilidade aqui dentro do grande estádio do Internacional, quem é que está lá? É Bárbaro, é Guerreiro, Paolo Guerreiro, o Inter 3x2, e com isso o Inter volta a estar classificado, e a festa é total vermelha, a festa é colorada! Fala aí, Zé Alberto! De novo, gol colorado!